Os socialistas franceses saboreiam o sucesso das primárias. A segunda volta das eleições para designar um candidato presidencial vai colocar frente a frente François Hollande e Martine Aubry. Mas a jornada de domingo conheceu outro vencedor, Arnaud de Montbourg. Saído da aula mais à esquerda do PS, Montbourg conseguiu 17% num universo de mais de 2,5 milhões de votantes e ganhou um peso inesperado no interior do partido. A sua indicação de voto poderá ser determinante na segunda volta. Já a Cégolene Royal viu reduzida a sua importância no partido. A candidata socialista nas últimas presidenciais foi incapaz de reter as lágrimas depois da humilhação que representam os 7% conseguidos nestas primárias.